Oito, eu já fiz alguns vídeos aqui nesse canal invadindo o online. Qual foi, vizinha? Pô, dona Rita, cala, cala, cala. Qual foi, sua velha? Oito, eu já fiz alguns vídeos nesse canal invadindo o online. Então, nesta minute aí, não é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu acho do fundo do meu coração que os alunos tudo têm que ser fãs. Só que a fã aqui nesses vídeos acaba pegando o professor de tabela. Encher o saco de professor é, literalmente, passe livre pro inferno. Cara, depende. Se for os professores ficarem tirando os salários do Neymar, acho que tem que zoar mesmo. Papo, né, moleque? Tem que bater, talvez. Sacar cadeirada nas costas. Ah, vou mandar aqui no Discord, esse Discord aqui. Mandem links de grupos de escola que não tenham professores. É isso, beijos, meus amores. Beijo, meus fãs. Vamos agora. Bota a transição aí, de tu invadindo grupos de escola. Alçacando, velho, né? Alçada. Se eu puxar um pouquinho, a bola desce. Nossa senhora, começaram a mandar muito, filho. Ó, 20 minutos se passaram. Nossa. Tipo, vou, hein, rapaziada. Tipo, vou quando a gente tá se divertindo. Ó, rapaziada, 20 minutos se passaram aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos grupos de escola. Vem cá, Renan. Vou tirar uma foto aqui pra colocar de perfil no WhatsApp. Faz um sorrisinho de pecado. Cara, esse maxilar aqui é muito bem desenhado. Maluco. Qual que vai ser meu nome? Carlos Augusto. Ha, ha. Borges. Por que que seu saldo tá zerado, Brili? Eita, a gente falou. Por que que seu saldo tá zerado? Ha, ha, ha. Borges. Bom, o primeiro grupo aqui é o oitavo ano, sala 4, 17 participantes. Nossa, o saldo tá meio vazio, não tá, não? Você quer escola particular? Escola de banho. A minha escola pública tem 40 pessoas e cabe 20. Entrando aqui no grupo da sala, o pior que parece ser o maior grupo normalzinho, mano. Os molequinhos com foto de free fire e os caras. Isso não é normal, não. A gente vive realidades diferentes, Renan. Já vou chegar metendo no louco. Oi, rapaziada. Qual a matéria da prova de amanhã? Ah, eles vão achar que tem prova, né? Já mandaram mensagem. Qual foi? Ele acha que é um aluno novo, né, Carlos Augusto? Acho que é o Carlos lá da sala. Sou o mesmo. Tem prova amanhã. Alguém me passa a matéria no PV. Moleque, prova de quem é? Geografia, carai. Estudou não? Nesse momento aí que a criança ficou em choque. Eu não sabia. Caralho. Estudei não, carai. Tão classificado. O moleque tá em choque. Mano, eu vou até mandar uma figurinha aqui. Manda do mar abrir no cu. Que o mundo é esse tão cruel que a gente vive. A covardia superando a pureza. Já vamos logo nesse aqui, daquele jeito. Este link vai te levar. Eu tenho certeza que eu quero ir. Ah, sal unida. Vamos fazer o trabalho contrário. Pode desunir todo mundo. Não, você vê que o grupo já tá errado. Quando o único admin do grupo tá usando a foto do Alvin e os esquilos. Mas qual dos Alvin e os esquilos quer? É o verde. E mau caráter. A foto do maluco. Falou, xará. Vou ligar pra esse moleque cobrando ele. Foda-se. Fala que ele pegou sua mina, filho. Mas se esse moleque aqui pega minha mina, eu não me mata. Mas mata ele primeiro. Deixa eu cobrar esse irmãozinho aqui. Falta que nem o nome dele tá lá. Eu vou chegar perguntando. Vou pegar minha gló. Tá esperando por mim aqui atrás. Tá grintando seu nome. Vai de gritar. Calma aí. Deixa eu ligar pro comédia. Pegou minha mulher na caruda. Tá metendo lucro, filho. Ó o gordão, mandou áudio pra mim. Ó o senhor desgraçado, te amo. Toda a ideia que saiu isso, mentira. Qual foi? Meteu essa? Caralho, é real. Ó, esse aqui não estava dentro do roteiro. Do lado. Ó, mandou outro áudio. Mas ele solta esfangado pra dinheiro, eu quero comer ele. Puta, filha. Você esquece. Ó, o maluco mandou mensagem pra mim. Com a camisa do Corinthians, caralho, cortinho de cria. Eu vou ligar pra ele. Foi ele que pegou a minha mulher. Caralho, viagem. Cobra ele, mano. Eu vou cobrar. Aê, mano. Oi? Fabrício? Não, não. Tô falando sério, moleque. Tô falando que você? Fabrício? É. Ô, zoado você aí, mano. Zoado você aí, papo reto. Ô, quem é tu, mano? Não, quem é tu? Caralho, moleque. Você acha que eu não fiquei sabendo lá o que aconteceu na face da Júlia? Eu nem fico. É, não é mesmo, moleque. Vai ficar careca, filha da puta. Tá achando que a vida é Disney? Tá achando que eu sou o Mickey? Desgraça. Ninguém chamou da VJ, porque eu vou postar nos estados. Você é muito bonita, mano. Ah, são seus olhos. Ah, assim ficou boba. Assim eu deixo de me corra, né? Pegou só Mickey e quer pegar o seu, mano. Pegou a minha menina, agora quer pegar eu. A vida do cara tá boa demais. Tá boa demais, mano. Não, não, não. Mas me explica aí, foi tu que pegou a minha mina, caralho? Que mina? A Luísa. Na festa da Júlia. Ah, que Luísa. Vai meter essa pra mim? Essa mesmo. Você sabe, nossa, mano. Você é incrível. Ah, eu sou mesmo. Nossa, eu acompanho você. Eu vou te acompanhar na rua. Rua fechada, vendo sem saída. Ah, você é louca. O que tá esperando? Mano, eu tenho uma amiga que eu muito... Ah, palanco dela. Pô, louca, ela é bonita, mano. Peguei essa já. Você já pegou ela? Ah, então apresenta pra nós. Apresenta pra nós. Eu quero fatinha. Eu quero fatinha. Mancada. Mancada. Você tá comente pessoalmente, sim, né? Mano, eu nem tô pessoalmente. Você tá chapando? Homem de novo. Olha lá. Isso aqui foi uma ofensa. Ô, mas fala aí, mano. Eu vou desligar aqui. Eu tô gravando. Não, peraí, peraí. A gente vai um print, meu amor. Não, tira aí. Deixa eu fazer uma pose sexy. Então vai. Valeu. É nóis. Eu sou esperto que a zero ano ela já vai aparecer com isso aqui na sua casa. Olá, seja bem-vindo ao Fórum Escolar. Vinte e nove participantes. Vamos lá, então. Só força. Aí é uma sala mais real. Ah, mas não. Porque só admin pode mandar mensagem. Pede admin. O miserável é o genio. Todo mundo é admin. Qual que é a lógica? Todos falam. Todos falam. Ó, não. Vou chamar esse aqui. Sarcasmo é minha única defesa. Tinha que ter uma fotinha de anime de perigo. É um deuses da irônia isso daí. Eu vou ter que ligar pro cabuloso. O grupo da escola é Brilho Gay. Vamos entrar nesse vídeo. É da escola, sim. Confia. Ah, um participante. É aula particular. Eu tenho aula particular em casa. Ó, me ligou por vídeo. Qual foi, pai? Ó, esse aqui vai entrar pro YouTube. Grava aí, tô fazendo qualquer... Deixa o celular parado aí. Deixa o celular parado em algum lugar pra eu ver. E aí, bom? Para o celular aí em uma janela. Preferência aberta. Precisa perder as crianças, cara. É o seu trabalho. Ó, ela tá me matando assim. Bora, bora. Manda aí, manda aí. Mas bota o celular parado, moleque. Para de virar no teto. Aí, graças a Deus. Dança, gatinho. Dança. Dança, dança pra nós. Da que jeito. É o drip. Eu tô congelando. O que foi? Manda um beijo pra mim. Cinco reais. No Pix. Vai ficar sem beijo. Tá achando que eu sou o quê? Beijei, meu irmão. Oi? Oi, velho. Não, pode ser. Tá liberado. Vou sair do grupo. Vou sair do grupo. Vazou, mano. A pessoa inteira vai saber do meu número agora. Esse rapaziada, o moleque me ligou do nada. E ele tava na aula presencial. Mas é isso, felicidade. Agora eu vou sair do grupo aqui que eu tô com medo. Fala de aula, né? Vamos falar com o Brexon. Não tinha ninguém, mano. A aula tem todo dia. Ligação com o Brexon é só hoje. E os moleque mandou uma mensagem pra mim. Trava o grupo, por favor. Até apagou a mensagem que ele mandou e se arrependeu. Ele falou na aula. Vou mandar pra ele. Isso é diário. Trava ele. Nossa, e os outros lá do outro grupo tá preocupado até agora. Porque mais ou menos uns 10 minutos sem mandar mensagem no grupo. Eles falaram. Acho que ele foi estudar. Ele disse que tem prova amanhã. Eu não sabia. Foi mal. Tava estudando. Vou sair agora. Tá bom, tá bom. Vamos entrar em outro grupo agora, rapaziada. Eu quero entrar em agora um grupo de gente mais velha, tá ligado? A gente entrou o que no Itávão? Entra no grupo do Asilo. Ó, do segundo ano. É o Sols Crias 2.0. É a foto do Kid Bengala. Marcio, esse aqui é o Os Crias 2.0? Quem será que é o Os Crias de verdade? É nóis. É nóis. Cadê a rock? Tá esperando por mim ali, ó. Tô esperando por mim, ó, apadiado. Nossa, não é o Os Night das Crianças, velho? É os Crianças. Eu tô muito arrependido de ter pensado nessa piada. O Douglas manda mensagem que entrou agora. Vou mandar uma foto minha. Deixa eu tirar uma foto. Nossa, meu, eu tô feio e enviado. Prazer, sou o Gerson. Gerson Albuquerque. Olha a pegadinha do pepino, rapaziada. Esse pistolão pro lado aí. Esse pistolão aí. O moleque manda mensagem. Opa, Brilho, pode postar o vídeo que vocês foram. Como se eu fosse pedir pra ele. Como se ele tivesse negado e a gente falasse, então não vamos, desculpa. Quadrada na beca de veludo. Opa, bom dia. Tu é amigo de quem? De várias pessoas, meu mano. Ah, o do que é criança. Mano, só tem aluno aqui. Só tem aluno. Mandar uma figurinha porra, não vai falar. Ih, foi meu, era um papo. Ah, apaguei para mim. Tu mandou? Passando aqui no meio da gravação, porque eu acabei de receber uma mensagem muito esquisita. Então vocês e o Renan vai ver de primeira. Ó, o doidão mandou mensagem, o Igor. Ele falou, mano, contei pra mãe do meu amigo chamado Carlos. Carlos, Carlos era o nome que eu tava usando pra entrar nos grupos. Que você roubou o nome dele. Vou descobrir o seu, eu vou mandar pra diretora e ela expulsar você. Estou aborrecido com sua estupidez. Aí essa doninha aqui, ó, que claramente é uma mãe. Meu Deus! Manda mensagem pra mim e falei, Oi, eu sei que você está se passando pelo meu filho Carlos. Um amigo dele chamado Igor, cujo não posso falar o nome. Diz que você entrou no grupo deles, ele retirou você do grupo. Ele realmente me tirou. E essa sua foto, eu acho que você tem 22 anos. Acabou com você, né? Caralho, me distraiu, viado. Vou pedir para te expulsarem da escola. Eu sei que você é da escola e eu vou descobrir seu nome verdadeiro. Já sabe errado que eu nem estudo mais. Já foi pegando a mentira. Vou tirar uma fotinha. Olha a foto, rapaziada. Eu vou mandar pra mãe. Eu só achei que seria interessante colocar isso aqui no meio do vídeo. Do nada, viado. Volta a assistir, volta a assistir. Vou voltar a cozinhar aqui. Fala, rapaziada. Fui bem? É, eu vou ter que terminar o vídeo aqui. Felizmente invadiu os grupos, a polícia bateu na minha casa, a Febem. Agora eu estou aqui preso. Passando aqui para falar que eu tive que finalizar o vídeo rápido. Cartão de memória da câmera enchiu. Mas a partir de hoje, vou postar vídeo todo dia nesse canal. Então todo dia e de meio dia para frente, vai sair vídeo. Não é não, Renan? Vídeo todos os dias. Todos os dias. Quem pensou isso uma vez? Vídeo todo dia no canal do Braxton, rapaziada. Acabou. Então é você aí de casa. Espero que você tenha gostado desse aqui. E falou, hein? Ah, sai da prisão. Onde está o Braxton? Me diga.